Clandestino no setor Recanto das Garças, em Goiânia, a Polícia Civil encontrou idosos com idades entre 62 e 102 anos em condições precárias. Uma idosa estava amarrada em uma cadeira e outra ficava trancada num quarto cheio de fezes. Diante dos remédios encontrados, há suspeita de que alguns eram dopados. O casal responsável pelo local foi preso em flagrante. As famílias pagavam entre R$ 1.045 e R$ 2.000 pelo serviço. Isso mostra a importância de seguir uma série de cuidados na hora de buscar uma instituição. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa diz que a primeira coisa é verificar se o local está regular junto à Prefeitura e o Conselho. Uma visita minuciosa deve ser feita. O ambiente em si se está adaptado para uma pessoa idosa estar ali. Se tem os equipamentos adequados dentro do banheiro para a pessoa na hora que for no banheiro segurar, na cozinha se está tudo adaptado. E também os empregados que lá estão, se estão devidamente qualificados para fazer esse tipo de atendimento. De acordo com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, infelizmente muitas famílias não buscam informações ou referências dos locais e profissionais que vão cuidar dos idosos. E quase sempre quem é contratado não tem preparo para isso, o que gera muitos maus tratos, que quase sempre são denunciados através de um número específico por pessoas de fora, que é o Disque 100. Se o responsável pelo idoso estiver ciente do problema e não fizer nada, também responde criminalmente. A gente precisa de apurar se esses familiares tinham consciência da forma que esses idosos eram mantidos no local. Caso a gente identifique que eles sabiam da forma que eram tratados esses idosos, da falta de cuidados que esses idosos tinham, eles podem responder pelo crime de abandono. O ideal é escolher profissionais que passaram por um curso de formação. Isso mostra que a pessoa se identifica com o trabalho. É muito interessante pegar uma pessoa que tem essa formação, para cuidar da pessoa idosa, que é uma pessoa querida daquela família. A Clei é cuidadora há muitos anos. Além de gostar do que faz, paciência e amor são os requisitos principais para esse trabalho. E a alimentação influencia muito. E eu confesso que eu amo fazer esse trabalho, cuidar de idosos.